E terminaram as obras de infraestrutura na avenida Monsenhor Pedrinha e outras vias ali do bairro Araçá, aqui em Linhares. O serviço foi feito para acabar com os alagamentos nas proximidades do Hospital Geral do município. Foram investidos 5 milhões de reais em 931 metros de rede de drenagem pluvial, que contemplam ainda as ruas Augusto de Carvalho, Clara Monsenhor Pedrinha, como eu disse, e a avenida Guaçuí, com a implantação de rede de água e esgoto, sinalização, calçada Cidadã, além de ciclovia com 1,5 km de extensão.